O Dia Mundial de Higienização das Mãos, celebrado hoje, ganha importância em tempos de gripe A. Para marcar a data, uma ação na Santa Casa de Porto Alegre chamou a atenção das pessoas para a forma de lavar as mãos corretamente. O álcool gel nunca esteve com tanto destaque. A ação no Hospital Santa Casa chamou quem circulava pelo pátio interno para aprender os passos de higienização. Lavar as mãos é um protocolo obrigatório para os profissionais da saúde. Com a chegada do frio e por causa da disseminação da gripe A, a população também está atenta e entende que o hábito é essencial. Isso é para evitar a transmissão de doença, né? Por isso que a gente está contribuindo com a saúde, né? Quando a gente está na rua, sempre é bom passar o álcool gel para higienizar as mãos, né? E combater os micróbios. Higienizar as mãos é um hábito simples, mas muito importante, porque elas são as principais vias de transmissão de vírus. É preciso seguir os seguintes passos para a limpeza correta. Tirar os adornos, anéis, relógio. Começar esfregando as palmas. Depois, os dorsos das duas mãos. A ponta dos dedos. Os polegares. E para finalizar, com a mão em concha, limpar as unhas. Conforme a Organização Mundial da Saúde, o ato de lavar as mãos pode reduzir em até 40% a incidência de infecções e doenças. A higienização das mãos é um dos principais fatores de prevenção de transmissão de qualquer infecção. Seja dentro do ambiente hospitalar ou na sua casa, na escola do seu filho, no shopping, no restaurante. Quando a gente higieniza as mãos, a gente deixa de carregar todas as bactérias e vírus que podem nos causar doenças. A Secretaria Municipal de Saúde também realiza ações semelhantes nos hospitais. No próximo dia 11, as atividades acontecem no Hospital da Criança Conceição. E no dia 25, no Hospital Ernesto Dornelles.